Tá? Então, dando continuidade ao nosso início, a gente tem que entender que a química, né, que é o que a gente vai focar, a gente vai sair daqui, vai entrar na química e a partir dos conceitos da química, a gente vai estudar um pouco da biologia, né, vai associar o índice. Só que a química, ela vai estudar justamente essas estruturas e essas alterações que estão ocorrendo da matéria, tendo como base a matéria. E quando a gente vê o que é matéria, matéria é basicamente tudo aquilo que vai ocupar espaço. Ela vai ocupar espaço e vai ter massa. Então, nós somos um conjunto de moléculas, um agregado de moléculas, que vão formar uma matéria, né. Todos os objetos, todos eles fazem parte desse universo, né. E quando a gente vai estudar da química, ela vai justamente promover o estudo dessas interações e dessas estruturas que ocorrem a todo momento, tá. Passando aqui, a gente tem justamente a constituição dessa matéria. Porque assim, a gente tem que entender que elas são justamente um agregado de determinadas coisas. Mas que coisas são essas, gente? A gente precisa dar nome a essas coisas. Então, quando a gente tem o estudo da matéria, a gente sai de uma substância. Substância é basicamente aquilo que a gente consegue ver, né. Por exemplo, digamos assim. Não ver, mas... Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo a aula. Professora, a gente está tendo um problema com o seu áudio. O seu áudio está um pouco ruído. E aí, os alunos estão perguntando se a gente teria como dar uma verificada nesse áudio. Perdão, gente. Não estava vendo mais. Deixa eu tentar aqui. Vocês estão conseguindo me escutar? Melhor? Eita, só um minuto. Pronto, professora. Acredito que o áudio tenha melhorado. Eu vou ficar aqui monitorando os comentários, mas pode dar prosseguimento. Melhorou, sim. Pode dar prosseguimento. Obrigada. Perfeito. Eu que agradeço, gente. Perdão. Deu, mas assim, ficou, deu pra entender. Eu gostaria que, não sei se dá pra falar comigo agora, sobre... Bom, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que a gente conversou anteriormente, podem perguntar que aí a gente vai esclarecendo. O pessoal vai avisando pra mim e aí a gente vai esclarecendo. Mas é basicamente isso, gente. A gente tem o estudo da química, que vai fazer o estudo da matéria. E como essa matéria vai estar estruturada e interagindo dentro desse ambiente. Tá? Então, quando a gente tem a matéria, a gente tem uma substância. A gente tem aquilo que é maior. É um aglomerado, né? Um agregado dessas informações, desses conceitos, pra que a gente consiga fazer as nossas funções. Exercer as nossas funções dentro desses sistemas. Então, quando a gente passa parte, vamos dizer assim, vou dividir, começar a dividir a minha matéria, a minha substância, a gente tem a molécula. A molécula, ela vai ser, no caso, a menor parte dessa minha matéria. Então, quando eu tenho uma molécula, eu ainda posso chamá-la da matéria. No caso, vou dar o exemplo que tá aí, que é a água. Tá? Então, eu tenho a minha gota de água. A minha gota de água é um aglomerado, né? De várias moléculas de água. Mas, quando eu tenho a molécula de água, não vou dizer que a molécula de água, ela não é água. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Mas, é basicamente isso. E aí, quando eu vou começar, se eu quiser dividir essa molécula, eu vou encontrar os meus átomos. Que, no caso, é a última unidade dessa matéria. É aquela coisa que não pode mais ser dividida. Tá? Você já acredita que tem um pouco dessa noção, mas, é isso, o átomo é aquela matéria indivisível. Mas, vocês vão estudar isso muito bem lá por física, por química e tudo mais. Não se preocupe. Só que, ok. Eu conversei com vocês que a gente precisa justamente nomear as coisas. Então, quando a gente tem o nosso átomo, cada átomo, ele tem um nomezinho específico. Eles vão, e aí, esse nomezinho, o nome que a gente pode dar para eles, é justamente, são justamente os elementos químicos. Então, elementos químicos são os nomes que a gente dá para os nossos átomos, tá? E eles são encontrados lá naquela tabela periódica, que é toda formada para uma localização específica de cada átomo, de acordo com as propriedades deles. Mas, eu também não vou, só quero que vocês tenham isso em mente, mas a gente não vai se aprofundar nisso, tá certo? Bom, como eu falei para vocês também, esses elementos, esses átomos, eles estão sempre promovendo interações. Esqueci até de comentar uma coisa com vocês, que nos átomos, vou voltar um pouquinho aqui, ele tem uma constituição como se fosse assim, própria. Então, ele é constituído de prótons e nêutrons, ele tem uma região central, um núcleo, né? E esse núcleo é como se fosse uma bola que ela é fechada, né? Ela é um agregado também de informações ali. E essas informações, elas vão ser o quê? Prótons e nêutrons, tá? E elas vão estabelecer o equilíbrio dessa minha molécula, desse meu... dessa minha molécula não, desse meu elemento, desse meu átomo. Só que, ao redor dessa minha bola, eu tenho anéis. Esses anéis, eles formam o que a gente chama de eletrosfera. E nessa eletrosfera, vão ter justamente os elétrons, que vão promover o processo, as interações que esses átomos, eles vão realizar entre si, tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Quais são alguns tipos de interação que esses átomos, eles promovem entre si, lembrando sempre que isso ocorre a partir dos elétrons, tá? Essas ligações, elas vão fazer o quê? Vão promover uma força entre esses meus átomos. E quando a gente tem... Porque quando a gente tem um átomo sozinho, ele é mais fácil de ficar perdido, digamos assim, no mundo, assim. Mas, quando a gente promove a ligação entre eles, eles ficam mais fortes. E isso cria resistência para que eles se separem. O que é muito importante para que a gente consiga ter toda aquela complexidade de elementos, né? De substâncias que a gente tem hoje em dia. Então, as ligações químicas, elas são justamente as forças que vão manter esses átomos, os átomos dessas moléculas unidos. Fazendo com que elas não... Seja mais difícil a separação delas, tá? E a gente tem os três tipos principais que a gente vai trabalhar agora, porque eles são importantes para que a gente compreenda determinados conceitos. São as ligações iônicas, as ligações covalentes e as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Dando início aqui, a gente tem... Pronto. Então, gente, a gente teve nossos problemas técnicos aqui. Mas, tá tudo certo. Vamos voltar, vamos retomar. Vou tentar voltar um pouquinho no que a gente conversou. Mas não se preocupem, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só continuar comentando aí. E é isso. Vou compartilhar minha tela novamente com vocês. Pronto. Eu acho que quando caiu, a gente não chegou nesse momento, né? Vou voltar um pouquinho para as pontes, que eu acho que foi a última coisa que a gente trabalhou. Mas é só para que a gente entenda o quê? As pontes de hidrogênio, elas não formam moléculas. Elas vão formar interações entre as moléculas. Entre estruturas já bem definidas, tá? Então, a gente tem aqui... Elas não são simples, mas elas formam coisas muito complexas. Então, elas não deixam de ter importância delas. Tá certo? E quando a gente tem as nossas interações dentro daquele universo caótico, essas interações vão ocorrer principalmente, primordialmente, na verdade, através de alguns compostos. E esses compostos, eles são agrupados nesse conjunto aí de Chomps, que é justamente um mecanismo para que a gente consiga decorar, memorizar melhor esses compostos, tá certo? Então, eles são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E a partir daquelas interações que a gente viu ali, eles vão formar o que a gente chama de moléculas inorgânicas e moléculas orgânicas. Nas moléculas inorgânicas, acho que eu posso... Isso. Nas moléculas inorgânicas, a gente... A diferença entre elas, basicamente, é também a simplicidade da estrutura molecular, não a simplicidade da sua função, tá? A simplicidade da estrutura molecular que ela vai ter e também a presença ou não de determinados compostos. Por exemplo, nas moléculas inorgânicas, a gente não tem o carbono, na maioria delas, tá? E nas moléculas orgânicas, a gente vai ter que ter, obrigatoriamente, o carbono. E o carbono é uma estrutura, uma molécula, na verdade, uma substância, um elemento, na verdade, que ele atua justamente nessa complexidade da estrutura dessa molécula. Então, é só apenas isso, simplicidade e complexidade da estrutura, que não define complexidade e simplicidade da função biológica. Não sei se... Eu espero que vocês tenham conseguido entender isso direitinho. As moléculas inorgânicas, elas são divididas em água, sais minerais, ácidos, bases, e tem esses dois exemplos aí de carbono e... Esqueci esse nome, perdão. Mas o dióxido de carbono, né? Que é aquele carbono que a gente consegue eliminar na nossa respiração, tá certo? Mas não se preocupem que eu não vou chegar nesses dois hoje, não. A gente só vai falar de água, sais minerais, e os lipídios, que estão dentro das moléculas inorgânicas, junto com carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. E a molécula de ATP, que é aquela molécula, a moeda energética do nosso corpo, tá certo? Seguindo agora, dando a continuidade para o nosso estudo de bioquímica, a gente tem que falar do conceito de água, tá? E a água, ela é essencial para o nosso corpo. Acho que todo mundo sabe aqui que hidratação é a coisa principal que todo mundo fala, né? Vamos se hidratar e vamos ser felizes, vamos ser mais saudáveis e tudo mais. Mas por que que a água é tão importante? Eu acho que é interessante a gente ver isso. Por que que ela é tão necessária? E será que ela é só necessária para que a gente consiga se hidratar, se manter as nossas moléculas hidratadas? Entende? A gente vai ver sobre isso. Então, primeiro a gente vai ver justamente essa molécula estrutural que a gente já viu, né? H2O, formada por aqui, a desligação, ponte de hidrogênio, tá? Porque são interações entre moléculas de água. Então, aquilo, né? Toda aquela interação entre as moléculas de água são formadas por hidrogênio e a ligação entre os átomos dessa molécula são formadas pelas pontes de... pelas ligações covalentes, tá? Tô tentando acelerar aqui, aí eu tô me perdendo um pouquinho. Mas se tiver alguma dúvida é só pra falar. E a água, ela é um componente que tá em torno de 70% do nosso corpo. Então, 70% do nosso corpo, ele é formado por água, o que é muita coisa. Tendo em vista toda a complexidade, todos os elementos que existem ali, que a gente viu. Então, a água, ela é um componente, assim, muito, muito importante. E o que é que ela faz, né? Quais são as propriedades dela pra que ela seja tão importante, esteja em tão grande quantidade, principalmente no nosso corpo. Tô falando do corpo do humano, tá, gente? Essa variação, ela pode ocorrer entre os indivíduos, mas aí a gente foca justamente nos seres humanos. Tá certo? E aí, a gente sabe muito bem, né? É bem famoso essa expressão, que sempre a gente que estuda, a gente vai ler, tem falando sobre isso, que ela é um solvente universal. E o que é que significa ser um solvente universal? Significa que ela tem uma capacidade de dissolver muitas substâncias. Então, dentro daquelas macromoléculas que a gente viu ali, tais como carboidratos, e muitas outras que são importantes pra que o nosso organismo ele funcione de uma forma adequada, a água, ela é capaz de promover essa dissociação. Porque imagina se tudo que a gente comesse entrasse no nosso organismo, ou tudo que entra no nosso organismo pela nossa boca, por exemplo, pela nossa ingestão, ingestão de alimentos, entrasse do mesmo jeito nas nossas células, que são muito pequenas. Então, isso não daria muito certo, as nossas células iriam ficar sobrecarregadas e elas não conseguiriam promover as funções biológicas delas. Então, essa dissociação dessas macromoléculas que a gente ingere, e até que são produzidas pelo nosso organismo, é muito importante pela água. Ela também é um agente muito importante em inúmeras reações químicas, tá? Então, é só por causa da presença da água, hidrólise é justamente quando eu tenho a quebra de uma molécula, como a gente já viu, a dissociação, digamos assim, eu tenho a quebra dessa molécula a partir da presença da água. Então, é importância extrema, né? Além disso, ela também ajuda no processo de algumas proteínas que são muito importantes para que as reações químicas elas sejam aceleradas, que são as chamadas enzimas. Mas elas são basicamente isso, proteínas. As enzimas são enzimas que vão auxiliar justamente nesse processo de acelerar as reações químicas, tá certo? E a gente também tem a importância de regulação da temperatura. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que ter uma faixa de temperatura muito bem definida, para que os nossos processos eles consigam ocorrer de uma forma ok. Tanto que a hipotermia ou a hipertermia, elas são prejudiciais, elas danificam as nossas estruturas. Então, a água, ela tem o que a gente chama de um calor específico muito alto, tá certo? Por causa disso, ele tem um elevado calor específico, ela não consegue justamente promover essas variações bruscas, tá? Ela tem uma dificuldade ali de estar fazendo a troca energética com o meio ou com o ambiente que está promopropiciando essa troca energética, ok? Mas não se preocupem com isso, só se atentem a essas definições, tá? Estou tentando correr aqui um pouquinho. E, Cláudio Costa, ele também destacar duas propriedades que são muito importantes para que as plantas consigam sobreviver, tá? E nesse caso também, a nomenclatura vai ajudar um pouquinho a gente. Então, a gente tem a propriedade da água dela ser adesiva, né? No caso, ela promover a adesão, ela tem essa propriedade adesiva. Que é justamente o fato de que ela se liga a superfícies que tenham... Ela se liga a ela mesma, tá? Perdão, falei errado. Ela consegue se ligar a ela mesma, tá? Por aquela associação que a gente viu, as pontas de hidrogênio e tudo mais. E aí, com isso, elas formam o que a gente chama de tensão superficial. E aí, é aquele exemplo clássico, assim, Um exemplo de você... Até quando você bota sua mão na água mesmo, ou você coloca sua mão na água, você sente que ela forma como se fosse uma película. Você fica com a sua mão molhada, mas é como se ela formasse uma película, uma barreira. E aí, eu tenho que ter uma força nessa barreira para formar, para quebrar essa tensão superficial da água, tá certo? E a gente também tem a coesão. Coesão é muito estudada também na redação, né? Que a gente tem que ser coeso no nosso texto. E o que significa isso? Que a gente tem que ter um texto com o que unifique as partes. Entende? Então, quando a gente tem o processo de coesão também na... Como é que diz? Gente, eu acho que eu me confundi pelo slide. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. O slide... Eu fiz um slide errado, então, perdão, tá? Mas entendam assim. Coesão é justamente o processo onde eu tenho a união das minhas moléculas, tá? E a partir dessa união, eu crio o que a gente chama de tensão superficial. Porque faz... Eu não sei se faz mais sentido para vocês. Mas quando a gente tem justamente a nossa tensão superficial, a gente tem o nosso processo de elas estarem unidas, unificadas. E a adesão, ela gera capilaridade, tá? A adesão é justamente o processo da molécula de água, ela se unir a vasos. Então, quando ela se une a vasos que são muito finos, elas conseguem fazer o processo de subida-descida do... Dentro da planta, tá certo? Mas se tiver algum erro, assim, podem... Ou até me corrigir mesmo aí no chat. Então, não tem problema não. Porque aí depois eu vejo e a gente comenta sobre. Estou só agilizando aqui, tá? E aí a gente entra nos céus minerais. Os céus minerais, eles são justamente aquelas substâncias inorgânicas, como a gente viu, que elas são formadas por íons. Lembrando que íons são aqueles átomos, né? Que perderam ou ganharam determinados elétrons. E eles vão ser muito importantes para que a gente consiga desenvolver nossas funções biológicas, fisiológicas, assim como a água e outros elementos, tá certo? E a ausência deles, ela pode provocar muitas alterações que podem levar até a morte ou situações complexas que dificultam muito a nossa qualidade de vida, tá certo? Então, eu coloquei no slide a definição de cada uma, mas eu não vou fazer isso. Eu só quero focar justamente nessa divisão de micronutrientes e macronutrientes. Os micronutrientes, eles são aqueles nutrientes que a gente necessita, os micronutrientes, eles são aqueles que o nosso organismo, eles vão ter uma necessidade menor deles. Então, a gente tem o fluo, o iodo, o ferro e o zinco. Eles são importantes, mas a quantidade que o organismo precisa deles é menor. Já os macronutrientes, as nossas células, né? Elas necessitam muito mais deles para promover esses processos celulares. Então, eles precisam de uma quantidade maior, de uma ingestão maior pelo nosso corpo para justamente promover esses processos. Então, a gente tem o flúor, que ele faz a proteção dos dentes. Então, é muito importante ter ele na água mineral, por exemplo, para que a gente consiga ter a proteção dos dentes e evitar as cáries, tá? O ferro, ele está importante na hemoglobina. Ele está presente na hemoglobina e por isso ele faz o transporte de oxigênio através do nosso corpo. O cálcio, ele é muito importante para o processo de contração muscular. Apesar de a gente ter essa noção de que o cálcio está associado aos nossos ossos, ele é muito mais importante no nosso processo muscular, no nosso sistema muscular, para justamente promover a contração, né? O processo de você movimentar, movimentar seus dedos, até o próprio músculo que está no nosso rosto. Então, tudo isso é muito importante, tá? E também tem ali o potássio, que eu não sei se vocês já ouviram falar da bomba de sódio potássio, que ela está presente nas nossas células e elas são importantes para que a gente consiga promover a passagem da informação. Então, eu preciso dela para que a minha informação consiga chegar na minha célula e ser enviada, ser transmitida, para que eu consiga promover uma resposta para ela. E aqui tinha todo, vou pular bastante, tá? Para que a gente siga para a última parte do nosso momento aqui, que é falar um pouquinho sobre os lipídios, tá? Quando a gente vê, principalmente nos sais, a gente viu os sais, a água, a maioria das estruturas, quando vocês forem estudar também proteínas, carboidratos, vocês vão ver que elas têm estruturas muito bem definidas. Elas têm uma conformação que é muito própria delas. Só que quando a gente entra no grupo dos lipídios, esse grande grupo, a gente vai ter justamente, não vai ter essa estrutura muito bem definida, essa estrutura química muito bem definida. E eu não vou falar sobre isso, só vou citar porque está aqui, tá? Então, a gente tem ácidos cabocílicos, este álcool e cetona, são funções orgânicas. E são essas funções orgânicas que definem justamente qual é a minha substância, qual é a formação dessa minha substância. Nos lipídios a gente não tem isso, tá? Só que o que é que acontece? Nos lipídios a gente tem um conceito que é a estrutura do ácido graxo. E quando a gente tem o ácido graxo, ele ajuda a gente a diferenciar um pouco os grupos de lipídios. Então, a gente tem lipídios que têm ácido graxo e lipídios que não têm ácido graxo. O ácido graxo, ele vai ser uma estrutura que vai ser formada por uma cadeia muito longa, hidrocarboneta, tá? Ou seja, formada por carbonos e hidrogênios, ok? E ela pode formar essa estrutura linear e muito longa, que deixa, dá uma complexidade maior para essa minha molécula, ok? Só que o que é que acontece? O que é que eu gostaria de destacar nessa estrutura, principalmente essa estrutura de hidrocarbonetos do ácido graxo? Que essa estrutura, o carbono, a gente sempre tem que lembrar que ele vai fazer quatro ligações. Então, para cada lado dele, ele vai promover uma ligação com outros átomos que auxiliam a promover aquela estabilidade que a gente viu que eles sempre buscam, né? Eles sempre estão buscando lá um processo estável. E para isso, eles vão promover outras ligações com outros elementos. E o carbono, ele promove quatro ligações, ok? Só que ele pode promover essas quatro ligações com elementos totalmente diferentes. Ou eles podem promover uma ligação dupla. Ele pode promover uma ligação simples, única, com cada um elemento. Ou ele pode promover uma ligação dupla com um único elemento. E isso faz com que a estrutura, que era linear, faça, meio que se torça. Vá para um caminho um pouco diferente, tá? Essa estrutura também auxilia, isso aí é o que a gente chama, insaturação. Quando a gente tem uma cadeia que possui uma dupla ligação, a gente tem justamente essa insaturação, tá certo? E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um grupo, que é o grupo dos glicerídeos, tá? Ele é um grupo que é formado por um álcool, chamado de glicerol, que vai se associar às moléculas de ácidos graxos, ok? Então, eu vou ter uma estrutura de álcool, que tem uma hidroxila, que a gente chama de hidroxila, o que se chama de OH, tá? E esse OH vai permitir justamente essa associação com meus ácidos graxos, ok? Quando eu faço essa associação, os meus ácidos graxos, se eles forem naquela constituição linear, só com ligações simples, ele vai ser um ácido, ele vai ser um glicerídeo, um tipo de lipídio, no caso, que vai conseguir se associar facilmente com outras moléculas. E por isso a gente tem o que a gente chama da gordura, aquela gordura que é sólida, no caso. Quando a gente tem um glicerídeo, ou seja, uma molécula de glicerol, do álcool glicerol, associada a ácidos graxos, que tem aquela dupla ligação na cadeia de hidrocarboneto, a gente vai ter uma dificuldade para que essa molécula se associe com outras e a gente forma os compostos que são líquidos, tá? Que no caso são os óleos. Líquido não, mas viscoso. O óleo mesmo, que de cozinha que a gente utiliza, tá certo? Então era básico por isso que eu queria que a gente falasse do glicerídeo. E a gente tem o triglicerídeo, que é uma reserva energética lipídica que a gente encontra no nosso tecido adiposo. E essa reserva energética, ela é tão importante quanto as reservas de carboidrato que a gente tem, que a gente fala da glicose e tudo mais. Então só para que vocês saibam que o lipídio, ele também pode ser usado como fonte energética, tá? Como reserva energética. Vai ser mais difícil de utilizar, mas a gente utiliza, ok? Bom, dando continuidade, a gente tem os esteroides. A gente acabou de falar que... Professora. Oi. Licença, um aluno pediu só para botar um pouquinho ali na hidroxila, nos ácidos graxos, ela ficou um pouco perdida e ela pediu só para dar um... E isso. Obrigado. Mas não é para explicar não, né? Ou é para retomar? Tá, eu vou só retomar aqui. Ó, é só a gente lembrar que dentro a gente tem aquelas funções orgânicas que eu não vou comentar para vocês, mas elas permitem a interação entre as estruturas, tá? Porque, assim, a gente precisa ter uma certa organização naquelas interações, tá certo? Principalmente quando a gente está falando de moléculas, ok? Então, existem, existem sim uns conceitos mais complexos dentro dessa questão, mas eles são voltados mais para a química. O que eu, assim, o que eu estou tentando fazer com que a gente... Converse hoje aqui mesmo, é justamente entender que nessa hidroxila, que é o meu OH, tá? Que está associado à minha molécula de carbono, eu tenho a molécula principal de carbono, meu glicerol, ele é formado por carbono, e o OH, tá certo? Que é a hidroxila. E dessa hidroxila, eu vou promover as minhas associações com outras moléculas. Porque se eu não tivesse isso, se eu não tivesse essa associação com essas outras moléculas, eu não conseguiria formar esses lipídios que são enormes, que são complexos, que são macromoléculas. Está dando para entender, está dando para entender mais ou menos? Bom, e aí é basicamente isso. Essa associação, o OH, que é a minha hidroxila, ela permite a associação com os meus ácidos graxos, tá? Os ácidos graxos que estão encontrados no nosso corpo. Quando eles fazem essa associação, eles formam os glicerídeos, ok? E aí, como eu tenho três, eu tenho três moléculas de carbono, três átomos de carbono na minha molécula de álcool. Cada uma tem um OH, ou seja, cada uma permite uma associação com o ácido graxo. Então, eu posso ter ligação do meu álcool com uma, duas ou três moléculas de ácidos graxos. Quando a gente tem três moléculas, a gente tem os triglicerídeos, que é a molécula de álcool associada a três moléculas de ácido graxo, ok? Está aqui nessa, né? Para visualizar melhor, é isso. E aí, esse meu triglicerídeo vai ser justamente a minha molécula energética que eu vou colocar, que eu vou reservar no meu tecido de pouso. Espero que tenha dado para entender, mas eu acho que eu posso voltar em outro momento. Agora eu vou ter que dar com a senuidade mesmo. Mas, né, seguindo aqui, a gente tem os esteroides. Os esteroides, eles são muito famosos. E eles são compostos, assim, os exemplos deles são muito famosos. E eles são compostos por quatro anéis carbônicos. Então, quando a gente viu lá que a insaturação do ácido graxo, ele formava uma molécula que torcia, é basicamente isso. E ela ficava mais difícil de se associar com outras moléculas. Aqui a gente vai ter uma molécula que é muito forte por si só. Ela tem, ela consegue sim se associar com outras, mas ela não tem essa dependência, porque ela mesma já forma essa estrutura muito forte, que são os anéis carbônicos. É uma estruturazinha fechada mesmo, de carbonos, que eles não são cíclicos, tá? Não é essa estrutura cíclica, mas é uma estrutura fechada de anéis. E um dos exemplos mais, a gente tem o colesterol, tem o testosterona, progesterona e estrógeno. Testosterona é o hormônio masculino, progesterona e estrógeno é o hormônio feminino, tá? Que atua tanto no processo de ovulação, quanto no processo da gravidez. E dentro do colesterol, a gente sempre escuta muito falar que a gente precisa ter o controle desse nosso colesterol. E aí a gente tem um conceito, que é o conceito do colesterol bom e do colesterol ruim. Mas eu queria trazer pra vocês que, quando a gente fala de colesterol bom e colesterol ruim, quando os médicos, né, a gente trabalha isso principalmente na área de saúde, colesterol bom e colesterol ruim não tá associado, tá associado ao colesterol, mas não é o colesterol. O colesterol bom, ele é o HDL, e o colesterol ruim, ele é o LDL, tá? Então, HDL é tido como colesterol bom e o LDL é tido como colesterol ruim. Só que HDL e LDL não são colesterol. Eles são lipoproteínas que transportam o colesterol. E aí o que é que acontece? Os dois, as duas lipoproteínas, elas vão transportar o colesterol. Mas o LDL, ele tem mais afinidade pelo colesterol. O HDL, ele vai, mas ele prefere ele mais à distância. E o LDL não. Quando a gente ingere muita coisa com colesterol, a gente faz com que o LDL fique numa festa. Só que as nossas membranas, que gostam muito do colesterol, elas vão chegar num ponto de limite. E elas não vão querer mais o colesterol. E aí, esse colesterol vai ficar justamente ali na corrente sanguínea, nos nossos vasos. Só que o LDL, a lipoproteína que tem o colesterol nela, ela gosta de se associar às paredes dos vasos sanguíneos. Então, imagina a confusão. Eu tenho muito colesterol, e o LDL tá captando esse colesterol, que gosta das paredes dos vasos sanguíneos. E é por isso que a gente diz que o LDL em excesso, ele vai, o colesterol em excesso, ele vai promover o aumento do LDL nas paredes dos vasos, formando a aterosclerose. Que é justamente uma doença onde eu tenho entupimento dos meus vasos sanguíneos. Tá certo? E por isso também que é importante o consumo do colesterol bom, entre aspas, né? Que é o HDL. Porque o HDL, ele pega esse LDL e faz com que ele seja excretado. Ok? Mas é só isso que eu queria falar mesmo. Dando continuidade pra gente tentar terminar aqui, a gente tem os pós-folipídios. Que também são muito importantes pra formar a nossa membrana. Tá? Eles parecem um grampo de cabelo, gosto de associar assim. Onde eles vão ter uma cabeça, que a gente chama de a cabeça do fosfolipídio. É uma parte que tem afinidade com a água. E eles vão ter um corpinho que tem uma estrutura torcida. Eles vão ter um parzinho, né? Duas perninhas, digamos assim. E uma das perninhas vai ser torcida, no caso. Porque ela tem, e aí é o que a gente chama da parte hidrofóbica. A parte que não tem afinidade com a água. Tá? E isso vai ser muito importante pra que as moléculas, elas consigam ultrapassar a nossa barreira. Que faz lá o processo em volta da nossa membrana. Em volta da nossa célula. Mas que nem toda, que ocorra uma filtração dessas nossas moléculas. Tá? Pra que nem tudo entre também. Porque se tudo entrar, vai ficar uma bagunça. E a gente tem também os cerídeos. Cerídeos são as ceras, tá gente? E elas são constituídas por uma molécula de álcool. Que não é o glicerol, tá? Que se associa também a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Então a associação, ela vai ocorrer praticamente da mesma forma que a gente viu o glicerídeo. Mas não pode ser chamada de glicerídeo. Porque não tá envolvendo o glicerol. Beleza? Mas a associação pode ser comparada. E aí elas formam... Oi? A senhora tem um minuto pra ir encerrando. Hoje a aula de biologia, tá bem? Aí fica pra próxima. Obrigado. Tá certo. Perfeito, então. Então, gente. É isso, tá? Tem as ceras, os carotenoides. E aí eu ia conversar também sobre a deficiência lipídica. O que acontece. Mas fica aí de informação pra vocês, tá? E eu espero que tenha sido tranquila a aula. Peço desculpa por qualquer coisa, qualquer imprevista aí. E eu acho que é basicamente isso mesmo. Agradeço também a prece de vocês. E tenha um bom dia. Um dia muito proveitoso. Nesse início de estudo, tá? Pra vocês. Mas as ceras, só pra falar. As ceras é aquilo que tem na planta. Que a gente consegue ver na planta. E os carotenoides é o que dá a cor. A coloração de plantas, tá? Basicamente isso. Nós que agradecemos, professora.